E a reciclagem é uma das ações essenciais da sustentabilidade e contribui diretamente para diminuir os impactos negativos no meio ambiente. Iniciativas que estimulem a sociedade a essa prática são cada vez mais necessárias. Você já parou para pensar para onde vai o seu lixo? O descarte de resíduos é preocupante. Apenas em 2023, 33 milhões de toneladas foram descartadas de forma inadequada no Brasil, trazendo prejuízos para a saúde humana e do planeta. Esse trabalho artesão voltado para reciclagem, às vezes voltado para uma reabilitação, mas hoje a gente já vê grandes passos voltados para a parte de empreendedorismo e inovação. Então a gente tem empresas que trabalham com tratamento, com a disposição de resíduos, no desenvolvimento de novas tecnologias, de inovação. Nós já temos empresas que trabalham com a robótica sustentável, utilizando esse material reciclado para desenvolver projetos de robótica, de próteses. Para quem é deficiente, quem precisa de uma prótese, a gente também já começa a utilizar esse material para confeccionar, para elaborar essas próteses. E no setor de redes, a gente já vê softwares, vê app relacionados à reciclagem e dentro do mundo da sustentabilidade. E o que eu sempre falo, a reciclagem, o limite dela é a criatividade. A reciclagem e o reaproveitamento são medidas que têm impacto positivo e auxiliam na diminuição deste problema. No entanto, nosso país recicla apenas cerca de 4% do lixo produzido, sendo necessária a conscientização coletiva. A reciclagem é um importante instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituído lá pela Lei 12.305 de 2010. No viés ambiental, o produto é reaproveitado, é feito apenas as alterações físicas ou químicas daquele objeto. E ele pode também ser inserido num ciclo de vida de um novo produto. Já no viés social, a gente já observa, por exemplo, as escolas. Elas estão inserindo esse material, material reciclado, para formar, para desenvolver temas na formação dos alunos, em uma postura cidadã. Um dado importante do ano passado, de 2023, foi que só o setor de reciclagem de alumínio movimentou cerca de 6 milhões de reais. E hoje, as cooperativas, nós temos em torno de 4.800 cooperativas, elas já têm, em média, 18 milhões de cooperados, que é um número bastante significativo no setor empresarial. A sucata, que para muitos é visto como um elemento que não serve para muita coisa, para o seu Zé, serviu como uma inspiração. Tanto para fazer peças utilitárias, quanto para as obras de arte belíssimas que ele comercializa. Tudo isso, ele teve a inspiração após uma passagem pelo Centro de Artesanato. Desde 2002, que eu trabalho com decoração utilitária e fazendo essas peças de esculturas. E o meu objetivo principal com esse trabalho é representar o meu pensamento através da arte e também incentivar a preservação do meio ambiente, que hoje o planeta está gritando para o socorro por conta da deteriorização do homem. O homem hoje, ele degrada muito o planeta. E eu, com essa habilidade de transformar a sucata em arte, em esculturas, eu trago essa mensagem de preservação do meio ambiente e também do despertar para a arte. Porque tem uma frase aí de um pensador, que ele diz que só a vida não basta, precisa da arte também. Através da arte, ele colabora também para a sustentabilidade. O trabalho, ele impacta 60% das pessoas que vêm, mas nem sempre a pessoa tem o poder aquisitivo para adquirir uma peça, né? Porque é uma peça que requer muita dedicação, muito tempo, tem um gasto para a gente confeccionar e acaba tendo que agregar valores e quando a gente agrega o valor do trabalho, as pessoas não podem adquirir. Importante ponto do consumo, quando o consumidor tem esse olhar de comprar algo, de adquirir algo que tenha matéria-prima vindo de um processo de reciclagem ou que possa ser reciclado. É só procurar no Instagram, arroba Zé Rodrigues Artes, aqui no Diceu 2, Teresina Piauí, Rua São Jorge, número 3907, que eu estaria à disposição para vender e também realizar um projeto que você tenha, né? Que desenhe, você tenha o desejo de fazer alguma coisa, criação sua. Traga o projeto que a gente analisa e vê a possibilidade de realizar. Traga o projeto que a gente analisa e vê a possibilidade de realizar.